Olá, sejam bem-vindos à nossa apresentação. Eu, Gleidson Yuri e a Thaís vamos apresentar o processo tradutório na versão de um conto autoral, A Lagarta Bolota. Bom, esse é o formato do nosso trabalho, a organização dele. E como problematização, tivemos aí a formação de identidade, o público leitor final ampliado, agora para crianças e leitores de língua inglesa, e relações entre criança e livro e leitura e os desafios e complexidades na tradução de uma história infantil. A justificativa para esse trabalho estão ali a abordagem, a discussão nas questões de inclusão social e o combate ao bullying de forma lúdica, as contribuições para o letramento e formação de leitores infantil e a tradução da literatura infantil. Bom, na delimitação do tema desta pesquisa em andamento, tivemos ali a tradução do conto infantil autoral A Lagarta Bolota para a língua inglesa, que foi primeiramente elaborado como Réia, Réia para Pé-Pol, né? E esse conto, tivemos ali a necessidade de ampliar o público leitor, agora para crianças, em língua inglesa, né? Em qualquer contexto educacional e cultural que viesse a ocorrer. E a possibilidade também de ampliar as discussões do universo infantil acerca de inclusão e bullying e autoaceitação. A Lagarta Bolota é um conto que conta a história de uma lagartinha que nasceu ali no meio do Pé-de-Amora, no meio do jardim, e que tinha ali algumas amiguinhas no reino dos insetos, né? Ela passou então a sofrer bullying da miga, a porriga, né? Que se dizia sua amiga, mas falava algumas coisas feias a respeito dela. E com isso deixou ela ali triste, passando por momentos complicados. E a história, com certeza, a gente encontra ali um momento de superação, que é bem interessante, quando a gente segue o decorrer da história. E eu tenho certeza que as crianças gostam muito. Foi feito totalmente artesanalmente, como você percebe aí na ilustração. É a ilustração do material concreto, né? Foi feito aquarela e canetinha. E a temática do conto infantil traz essas ilustrações e essa abordagem de autoaceitação e bullying. O roteiro foi produzido dentro desse enredo, né? Com uma gravação também em áudio, com todo aquele aspecto, né? De trilha sonora, efeitos sonoros. E a produção artesanal desse conto em papel madeira. Pois bem, aqui dentro da delimitação do tema, mostramos aí pra vocês como se materializou o conto, né? Através de desenho em aquarela e canetinha. E o texto manuscrito, através de texto curto, né? Frases curtas, sentenças curtas. E algumas rimas, como a gente vê aqui, ó. Mas algo aconteceu que a bolota entristeceu. Esse tipo de contação, né? Esse tipo de frase é o que permeia toda a história dentro do enredo. As perguntas que nos nortearam foram Quais, então, seriam os ajustes que deveriam ser feitos no conto, considerando o público leitor entre seis e oito anos? Se haveria necessidade de adequação cultural no conto, né? Considerando agora um novo contexto de recepção dos leitores. O que deveríamos priorizar na tradução dos nomes dos personagens? As rimas ou os trocadilhos? A linguagem da narrativa deveria ser simplificada? As rimas deveriam ser mantidas? Então, num geral, né? Pensamos em traduzir para a língua inglesa esse conto infantil, né? Elaborado primeiro em réu e, sendo específico, Pensamos em discutir as complexidades e os desafios e as dificuldades No processo tradutório e analisar as escolhas lexicais, né? Para a narrativa em língua inglesa. Refletindo, então, sobre o letramento e a formação dos leitores Dentro desse contexto de literatura infantil. Quanto à nossa fundamentação teórica, nós utilizamos três autores Que abordam diferentes esferas envolvidas na tradução de um conto infantil. Então, a primeira é a Cristiane Nord E ela traz a tradução como uma ação comunicativa voltada ao leitor final. Então, o diferencial é dar esse enfoque ao novo leitor final do conto, Da Lagarta Bolota, no caso, partindo do princípio De que a tradução deve ser orientada pela análise textual. Considerando as alterações do novo contexto de recepção Para, assim, poder fazer alguma mudança nos aspectos linguísticos do texto. No sentido de ensino-aprendizagem, nós utilizamos Vygotsky, A Teoria Sociocultural de Aprendizagem, Que compreende a linguagem como ferramenta social, histórica e cultural. Já voltado à literatura infantil, nós temos o Peter Hunt, Que ele fala sobre como a literatura deve extrair reações e sensações do leitor. O livro deve atender a criança. Então, traz esse conceito da criança enquanto leitor em desenvolvimento. E, por isso, a importância dessa experiência literária E da concepção da literatura como um código da vida. Não como um mero código linguístico. Para que elas possam, assim, produzir algum sentido a partir disso. Nesse caso, a respeito do bullying, da autoaceitação, da inclusão. Essa é a nossa metodologia. Nós, primeiro, fizemos a leitura do conto em língua portuguesa. Seleção dos nomes, das personagens e dos termos técnicos. Pesquisa em dicionário especializado, para desambiguação, para busca de rimas. Consulta sobre as escolhas tradutórias, junto a tradutores profissionais, E leitores de língua inglesa. Então, pessoas que moram nos Estados Unidos e leem para crianças Que falam a língua inglesa ou que estão aprendendo. E os tradutores profissionais que deram suas opiniões Quanto às nossas escolhas de termos técnicos. E também, as etapas que ainda faltam a gente concluir. Já que, como o Yuri mencionou, uma pesquisa em andamento. A releitura para verificar a inserção dos termos técnicos. A versão final da história e as revisões e o proofreading. Então, partindo para a análise em si, nós começamos primeiro com os nomes próprios das personagens. Então, nós temos cinco personagens principais. A primeira é a lagarta bolota. Que a princípio foi traduzida literalmente como plumpy the caterpillar. Ou the caterpillar plumpy. E acabou ficando, na tradução final, como plumpy the plump caterpillar. E a justificativa para esse nome foi o adjetivo plump. Que traz o significado de well-rounded and fully informed, chubby. E nós usamos o the free dictionary para fazer uma desambiguação. Para ter certeza de que esse termo não traz nenhum sentido ofensivo. Que é utilizado para ofender as pessoas. Então, traz esse significado de roliço, de rechuchudo, de bolota mesmo. E nós acrescentamos esse y. Porque nós optamos por utilizar apenas nomes próprios. Quanto ao segundo nome, a Joana Joaninha. Essa é uma personagem que acabou tendo uma perda semântica inevitável. Então, dificilmente a gente encontraria um nome próprio existente. Como é o caso de Joana. E que o seu diminutivo seria o nome do animal em si. Então, o que nós fizemos foi tentar achar nomes que rimassem ou com lady ou com bug. Para fazer essa brincadeira. Então, nós temos as opções lady, the ladybug. Patsy, the ladybug. E Sadie, ou Sadie, the ladybug. E a princípio, lady era uma boa opção. Mas depois nós percebemos que ao colocar esse y, a pronúncia não é mais glad. É glady. E acaba perdendo esse significado de glad. Que é feliz. Que tem tudo a ver com a personagem. Então, esse significado acabou se perdendo. Quanto a Patsy, não traz um significado muito grande. E também acaba não rimando. E Sadie, se lido como Sadie, carrega esse significado de tristeza. E é o contrário da personagem. E se lido como Sadie, rima com lady. Mas não traz significado. Então, esse é um termo que nós ainda estamos em discussão. Que ainda temos que pensar em algumas outras opções. E discutir. Quanto ao Carol Caracol, nós temos as opções Hail the Snail, Gale the Snail e Snuggle the Snail. E acabamos ficando com Snuggle the Snail. Por quê? Porque Snuggle vem da palavra Snug, que significa conforto, carinho. Então, ele carrega essa carga de uma personalidade que acolhe, que consola. Que é o que a Carol Caracol faz com a bolota. Ela é a amiga que conforta. Então, além de fazer uma brincadeira com a sonoridade que Snuggle the Snail traz essa sensação de lentidão de um caracol. Além de que Gale soa um nome um pouco adulto demais para um conto infantil. E Hail, nós pesquisamos e se trata de um sobrenome. Então, não seria tão interessante para a narrativa. Quanto ao Bela e à Abelhinha, nós temos duas opções. Abby the Bee ou Honey the Bee. A princípio, nós tínhamos optado por Abby the Bee. Mas depois entramos em discussão a partir do dilema. Priorizar sonoridade ou trocadilho. Então, a sonoridade de Abby the Bee acaba sendo um pouco melhor. Combina mais. E ambos os nomes, eles trazem essa representação de uma personalidade carinhosa, amável. E no caso de Honey, além de ter essa representação, também tem associação ao Mel, já que a personagem é uma abelha. E quanto à última personagem, como o Yuri mencionou, é a vilã da história. A que pratica bullying com a lagarta. Amiga-formiga. Nós temos quatro opções. Rant the Ant. Miss Grant the Ant. Malignant the Ant. Escrito de duas grafias diferentes. Então, também entramos na mesma discussão entre priorizar a sonoridade e trocadilho. Rant significa uma personalidade que tem discursos pesados, discursos maldosos. Então, alguém suscetível a praticar bullying. Então, mas depois nós entramos em questionamento se esse não era um termo muito pesado para um conto infantil. O Miss Grant the Ant. Nós acrescentamos esse Miss para trazer essa sensação de jovialidade. E Malignant, além de ter a sonoridade, faz esse trocadilho de ter Ant no nome e trazer esse significado de maligna. E tanto o Rant como o Grant, eles podem trazer uma sensação de que se trata de uma personagem mais idosa, de uns 60 anos. E não é essa a intenção. Quanto aos termos técnicos, nós optamos por analisá-los em contexto. Então, vocês podem ver que ali os trechos estão separados. Não é o termo isolado, são os trechos. Então, por exemplo, o termo lagarta dentro do trecho. Nós traduzimos literalmente como caterpillar. E acabou ficando como caterpillar mesmo. Essa tradução final, essa coluna da tradução final, na verdade não é a versão final. Como eu mencionei, nós ainda não fizemos o proofreading, as revisões. Então, não é a versão final. Mas foi a alternativa mais usual, mais adequada. Quando nós pesquisamos, era a primeira a aparecer. Parecia ser a mais utilizada pelas leituras de língua inglesa. E acabou ficando por caterpillar mesmo. A mesma coisa aconteceu com o casulo, que ficou o cocoon, e acabou ficando a tradução final. Pelo mesmo motivo. Já esses três termos seguintes, berreiro, bondose e paz, são termos que ainda estão em discussão. Por exemplo, berreiro, a expressão abrir o berreiro, é uma expressão que nós ainda não conseguimos fazer. Essa versão para a língua inglesa que traga esse mesmo significado, essa mesma ação do que é abrir um berreiro. Então, nós temos os termos weep, tearfully mourn, mas ainda está em discussão. A mesma coisa acontece com bondosa. Asas belas e olhar de bondosa. O que seria um olhar de bondosa? Como transmitir o que seria um olhar de bondosa? Nós temos os termos friendly, loving, kind, solicitous, mas ainda está em discussão. Voar alto com paz e harmonia. Paz é traduzido como peace. Nós não sabemos se é esse realmente o significado que carrega esse voar alto com paz e harmonia. Pode tanto ser joyfully como peacefully. E o termo seguinte, harmonia, ficou como harmony mesmo. Teve apenas uma alteração gramatical para ficar semelhante com o anterior. E também foi a alternativa mais usual e adequada. Amora. Nós tínhamos a opção de ser ou blackberry ou berries. Blackberry como a tradução literal do que é amora. Mas nós optamos por fazer, por utilizar berries, por essa associação a frutinhas. Uma linguagem mais infantil, não remetendo a fruta em si, mas trazendo essa linguagem mais infantil. E por último, gulosa, que nós ficamos com glutton, por também ser a alternativa mais usual e adequada. Como as nossas considerações finais, nós temos que a tradução da literatura infantil, nós percebemos que é um cenário muito promissor, mas também muito desafiador dentro dos estudos da tradução. Também que nós tivemos muitas perdas semânticas e linguísticas, como vocês puderam ver nas nossas análises. Elas foram inevitáveis. O que nós podemos fazer é tentar ressignificar esses termos. Também a visibilidade do tradutor a partir das suas escolhas e decisões. Então, quanto as nossas escolhas enquanto tradutores impacta no rumo do conto. E por último, a relevância de contextualizar sempre dentro do processo tradutório e sempre ser voltado ao leitor em prospecção, levando em consideração aquela teoria de Hunt, que fala sobre como a criança é um leitor em desenvolvimento. Por último, nós temos os nossos trabalhos futuros, que são os nossos planos de finalizar a versão desse conto da lagarta até o final desse ano. E fazer a versão do Peixinho Aventureiro, que é um outro desdobramento de réia do P-Pol, até o ano que vem. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção. Esses são os nossos e-mails para contato. Muito obrigado a todos vocês que participaram da nossa apresentação. E deixem seus comentários. Obrigado. 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 Obrigado.